Apoie as irmãs da sua congregação. Selecione a resposta correta. O Salmo 68, 11 diz Levando em conta o que o Salmo 68, 11 diz, como podemos mostrar que damos valor a tudo o que nossas irmãs fazem? A. Mostrando preocupação pelos irmãos na fé. B. Ajudando a cuidar do salão do reino. C. Você vai mostrar que elas são uma parte muito valiosa de nossa família espiritual. D. Participando das reuniões. A. Resposta correta é C. Apoie todas as irmãs de sua congregação. Dessa forma, você vai mostrar que elas são uma parte muito valiosa de nossa família espiritual. Irmãs merecem ser elogiadas por tudo o que fazem no serviço de Jeová. Isso inclui construção e manutenção de salões do reino, apoio a grupos de língua estrangeira e serviço voluntário em Betel. Elas participam de ajuda humanitária, da tradução de publicações e servem como pioneiras e missionárias. Além disso, as que são casadas ajudam os maridos a cuidar das responsabilidades que eles têm na congregação e na organização. Esses irmãos só conseguem ser dádivas em homens porque têm o apoio de suas esposas. As irmãs formam um grande exército de trabalhadoras dispostas. E elas geralmente são muito boas na pregação. Os anciãos que são sábios reconhecem isso e procuram maneiras de aprender com a experiência que nossas irmãs têm. Os anciãos reconhecem que irmãs fiéis de mais idade se saem muito bem em ajudar as mais jovens que estão passando por problemas. Com certeza, nossas irmãs merecem nosso amor e gratidão. Consegue pensar em modos de apoiar essas irmãs em tudo o que elas fazem? Em cada congregação, encontramos inúmeros exemplos de irmãs que merecem nosso apoio. Temos que ajudá-las por passar tempo com elas e conhecê-las melhor. Também precisamos mostrar que damos valor a tudo o que elas fazem no serviço de Deus. Temos que ajudá-las por passar tempo com elas e conhecê-las por passar tempo com elas e conhecê-las por passar tempo com elas e conhecê-las. Temos que ajudá-las por passar tempo com elas e conhecê-las 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 por passar tempo com elas